Atenção Poços de Caldas e região, tem uma pergunta pra você. Afinal, você quer mudar de vida? Então, amigo de Poços de Caldas, no dia 31 de outubro, estarei aí no Tearte Maison Buffet, às 19h, pra realizar minha palestra de inteligência emocional. Essa palestra será gratuita. Isso mesmo, é de graça, dia 31 de outubro, no Tearte Maison Buffet, às 19h. Chame seus amigos, se cadastre em palestrapolose.com.br e venha me encontrar pessoalmente em Poços de Caldas. Mas corra, nas últimas palestras, as vagas se esgotaram muito rápido. palestrapolose.com.br, garanta sua vaga. Vejo você lá! Eu gostaria de continuar sendo motivada, né? Porque a gente assiste na televisão e a motivação é muito grande. Então, eu acho que isso daí agrega pra vida da gente, profissional e emocional, né? Vamos lá, agora a gente vai conhecer a história do convidado de hoje. Ele pediu ajuda, compartilhou, teve humildade pra falar assim, Polozzi, me ajuda nessa situação. Você vai conhecer qual é a situação e como é que você vai também poder ser ajudado através da história desse nosso convidado. Vamos lá! Oi, meu nome é William, vou rolinho marcial. Tenho 30 anos, trabalho com terceirização de mão de obra. Parte de relacionamento, eu tenho deixado as coisas acontecerem muito momentânea e questão de emocional afeta muito isso. Acabo criando muita mágoa e não escutando as pessoas próximas. Aí, acaba afetando a questão de perdoá-los e ouvi-los. A mágoa tem afetado muito na parte minha também, profissional, que acaba desmotivando e a gente não tem... cria ânimo pra sair da cama, pra buscar o nosso futuro. E isso daí acaba nos afetando financeiramente também e profissionalmente. Polozzi, eu busco muito sua ajuda pra melhorar a minha questão emocional, pra ter mais centricidade e não deixar afetar no meu dia a dia. Buscar um futuro melhor nos meus relacionamentos e na minha parte profissional. Ter uma... um... gratidão em tudo. E hoje aqui no programa a gente recebe o William. William, muito obrigado por você ter pedido a nossa ajuda, por ter aceitado também estar aqui, porque eu sei que não é fácil você abrir a sua vida, ainda mais na frente aí de milhares de pessoas. Mas pode ter certeza que você vai ajudar outras pessoas, você buscando ajuda, você mostrando, abrindo, tendo humildade pra mostrar que você precisa de ajuda e como é que a gente vai te ajudar aqui no programa. Deixa eu entender aqui um pouquinho melhor. Você falou dos seus relacionamentos, que você teve problemas no relacionamento, hoje você está há sete meses afastado de uma pessoa, que você acabou focando muito no trabalho e deixou de fazer o que precisava ser feito no relacionamento e essa pessoa largou, você tentou voltar, mas ela não quer mais. Alguns assuntos relacionados ao seu profissional. Eu quero saber como é que eu posso te ajudar. Se eu pudesse te ajudar aqui nesse programa, como que eu poderia fazer isso? Eu queria trabalhar mais a minha parte emocional, porque hoje em dia, como eu estou bem, se eu recebo alguma notícia referente a algo do meu passado, me desmotiva muito, eu perco muito o meu foco. Entendi. Você tem algum exemplo que você possa me dar de algo que aconteceu recente, de notícia do seu passado que tirou o seu foco? Sim. Referente à minha vida profissional, eu posso falar que eu tive muitas coisas que eu tentei me dedicar para a área empresarial e acabou não dando certo. A parte de relacionamento, eu tive notícias que a pessoa está seguindo a vida dela e isso me entristeceu, porque eu tenho esperança ainda em algo futuro. Eu penso muito no que eu fiz e às vezes eu me culpo muito. O que acontece? Quando a gente erra e tem ressentimento consigo, a culpa, o que ela faz? A culpa, ela produz autossabotagem. Por quê? Se eu sou culpado, vamos lá, eu errei com uma pessoa, eu perdi uma pessoa que eu amo porque eu errei, porque eu não fiz o que era necessário. E se você não elimina essa culpa de você, você não consegue progredir na vida. Você vai sempre produzir autossabotagem, você vai sempre criar situações que te puxam para baixo, que é exatamente isso que está acontecendo. E você também, se você guarda a culpa de erros que você teve, você precisa eliminar essa culpa. E como você faz isso? Perdoando a si mesmo. Se você perdoar a si, você joga toda essa culpa fora que estava dentro de você e aí sim você começa a fluir. O amor começa a fluir, a energia positiva para que você consiga realizar os seus sonhos. Eu vou fazer um exercício com você para você conseguir pôr isso para fora. Você topa? Tudo bem? Então senta, só descruza os pés assim, senta assim no coisa, deixa a sua cabeça reta, fecha os seus olhos e respira fundo. Respira fundo e ouve a sua respiração. Respira fundo e sente a sua respiração. E eu gostaria que você trouxesse agora, que você visse algum erro que você cometeu com você mesmo ou com outra pessoa que te traz culpa. Qual foi esse erro? Não consegui separar tempo para as coisas certas. Beleza. E se veja errando então, e quais foram as consequências que isso trouxe para a sua vida? Falta de atenção para as pessoas próximas, falta de reconhecimento de esforço do próximo para o meu melhor, reconhecimento de coisas boas que eles viram a fazer para mim e eu teimar que estava errado. Não pensando do meu lado. E qual foi a consequência? Você ficou sozinho? O que aconteceu? Me afastar, me isolar e me, como você falou, me culpar. Você culpar. E entenda que, de olhos fechados ainda, entenda que você fez o melhor que você pôde com os recursos que você tinha, com o aprendizado, com o seu conhecimento. Você errou, mas talvez você tenha errado tentando acertar. Ou errou porque muitas coisas você desconhecia. E agora você está buscando ser uma pessoa melhor. E o que você precisa saber é que o erro faz parte da nossa vida. E você precisa se libertar dele. Então você vai fazer o seguinte, veja você na sua frente, veja você como se você estivesse em um espelho. Olha no fundo dos seus olhos. E aí você vai se chamar pelo seu nome e vai falar assim, William, me perdoa por isso, por isso. E você vai falar pelo que você está pedindo perdão. Pode fazer. William, me perdoa. Me perdoa por me dedicar demais para as coisas e deixar outras de lado. Me perdoa por tentar buscar um futuro só focando em mim e deixando o reconhecimento das pessoas e o conhecimento delas me ajudarem. Me perdoa por tentar me desdobrar para tentar fazer o melhor no dia e não acontecer e teimar como estava certo. Eu olho nos seus olhos e falo assim, eu me perdoo. Fala, eu me perdoo. Eu me perdoo. E aí você sente agora em você que existe um peso no seu peito. Só que esse peso, você sente ele no seu peito, você sente ele nos seus pés. E esse peso do seu peito, ele começa a sair pelos seus ombros, pelos seus braços e você sente, você mexe as suas mãos e você sente esse peso saindo pelas suas mãos. Faz o movimento da mão como se sentisse isso saindo de você. E saindo dos seus pés também. Você mexe os pés como se tirasse cadeias, correntes dos seus pés. Mexe os seus pés tirando correntes e você vai sentindo um fluxo de liberdade agora no seu corpo. Você respira fundo e conforme você respira fundo, você sente uma liberdade passando no seu peito, você sente um amor percorrendo você. E você começa a sentir agora um profundo sentimento de amor por si mesmo, se amando. Sente esse amor em você. Qual parte do seu corpo você sente esse amor? No meu peito é aqui. Sente ele aumentando então. Sente ele aumentando, ficando cada vez mais forte, cada vez mais forte, distribuindo por todo o seu corpo. E me fala o que você vai fazer agora de positivo na tua vida. Para quem que você vai comunicar esse amor? O que você vai fazer com esse amor agora, a partir de hoje? Eu vou buscar o meu melhor para sempre reconhecer que minha família quer meu bem. Sempre reconhecer que as pessoas buscam ajudar, não quererem o meu mal. Parabéns. Pode abrir seus olhos. Parabéns, viu? Valeu. Parabéns por esse aprendizado, pelo que você falou. Foi muito bonito o que você falou agora. Como é que foi essa experiência para você? Sensacional. Você sentiu um alívio. Eu quero te agradecer, William. Muito obrigado por você ter participado e ter compartilhado um pouquinho da sua vida. E principalmente pelo seu novo comprometimento. Muito obrigado. Obrigado a vocês por terem me recepcionado e me dado essa ajuda. Foi um grande prazer. E com esse exercício, o programa de hoje, com esse tema, espero que você tenha gostado. Mas principalmente, eu vou ficar muito feliz se eu puder ajudar você a se libertar. Porque se tiver mágo aí, provavelmente você está adoecendo. Se livra de tudo isso para que você venha a ser feliz e ter de fato uma vida plena. Um forte abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho